Canto minha vida com orgulho Na minha vida aí tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você e amanhã posso chorar por não poder te ver mais O seu sorriso vale mais que um diamante, se você vier comigo aí nós vamos adiante Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou o que vou História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias, dias de glória Houve minha gata morada nos meus sonhos, todo dia se eu pudesse eu ia estar com você Eu já te via muito antes dos meus sonhos, eu procurei a vida inteira por alguém como você Por isso eu canto minha vida com orgulho, com melodia, alegria e barulho Eu sou feliz e rodo pelo mundo, sou correria, mas também sou vagabundo Mas hoje dou valor de verdade, pra minha saúde, pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade, esse brilho intenso me lembra você Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Hoje estou feliz, acordei com o pé direito, vou fazer de novo, vou fazer muito bem Perfeito, sintonia, telepatia, comunicação pelo Cortex. Boom, bye, bye. Sintonia, telepatia, comunicação pelo Cortex. Fala meu nome, Tiaguinho. Linda guria que bota fogo na pista, vitória sequente no corpo, aroma de baunilha, vodka com Red Bull, bebe com suas amigas, bolsa Louis Vuitton, já viu a picadilha. Pergunto o nome no olho, sinto o clima e vejo no que vai dar. Hoje tem, ela é minha, demorou pra beijar, logo essa menina. Viajei no motel da TV pra piscina. O clima fica quente, o DJ ajuda a gente. É o som da Alicia Keys, faz feminina que inspira. Ela na sintonia, eu danço com ela. Eu boto a mão na cintura e desminso por ela. Fazer o tiqueiro na rua, gastar tudo com ela. O que não era, falar da ex perto dela. Lembrei do samba, do zéca, da faixa amarela. E homenagem às donzelas que me levam ao céu. Contigo queria ir pra um motel. Te beijar todinha até entrar no céu. E você dançando tirei meu chapéu. Essa noite é nossa. Elas falam dor, amor, paixão e ódio. Eu digo respeito é bom pra nós. Eu posso então dançar comigo e ficar físico. O que eu quero contigo é além do psíquico. Bota fogo na ternas, na praia uma sereia no sul. Vem no frio junto e me esquenta. A sua postura é como de uma princesa. Momento mágico pra luz, negra acesa. Motel, no lugar onde a gente viaja, relaxa. Foge do mundo que está lá fora. E agora, segue na trilha sonora. Pra aqueles que falam que a magia foi embora. Não foi não, Joe, só mudou na fórmula. Que ainda emociona do jeito que impressiona. Vivendo a vida louca, assombrada, noite aponta. Várias cenas a ver com a bebida alcoólica. Então, vamos estar vazando. Vamos estar vazando. Obrigado.